Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, no vídeo de hoje vamos fazer a instalação aqui do TWRP no Redmi Note 10 Pro, lembrando que para fazer a instalação do TWRP e de qualquer outro custom recovery você precisa ter o bootloader desbloqueado. Então aí na descrição do vídeo vai ter o vídeo de desbloqueio do bootloader aqui do Redmi Note 10 Pro e após você fazer o desbloqueio do bootloader você pode partir aqui para esse vídeo e realizar o procedimento de instalação do TWRP, beleza? Todos os arquivos que nós vamos utilizar aqui no vídeo vocês devem fazer o download no computador, certo? E já já a gente vai partir ali para o computador para fazer a instalação do TWRP. Antes vamos preparar aqui o nosso dispositivo, vamos entrar aqui em sobre o telefone, aqui vamos em versão do MIUI e clicar várias vezes até a gente se tornar um desenvolvedor. Isso aqui não tem nem precisão, mas eu estou mostrando só por questão de precaução, beleza? Porque quando a gente desbloqueia o bootloader a depuração USB já fica ativa por padrão, mas a gente se previne aqui caso dê algum BO, beleza? Então vamos aqui em ativar a depuração USB, certo? Ativa aqui a depuração USB, vai abrir a contagem aqui de 5 segundos e a gente vai clicar em permitir. Clicou em permitir, aqui o dispositivo já está preparado para a gente fazer a instalação do TWRP pelo computador. Aqui agora vamos colocar o nosso dispositivo em modo Fastboot, para isso a gente aperta o botão Power e volume menos, certo? Até entrar aqui na tela do bonequinho da Xiaomi, né? Que é o modo Fastboot. Pronto, aqui já está em Fastboot, agora a gente vai conectar o nosso dispositivo no computador e vamos partir lá para o restante do procedimento, beleza? Então galera, aqui no computador vamos baixar todos os arquivos que estão aí na descrição do vídeo, que são os drivers ADB e o plataforma TOS que está aqui com todos os arquivos compactados dentro dele, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é a instalação dos drivers e eu vou instalar aqui a versão mais recente que é essa aqui, 1.4.3. A gente clica duas vezes aqui, vamos clicar em sim, certo? E aqui vamos clicar em Y, logo após Enter, Y, logo após Enter e ali apareceu 4 arquivos copiados. Se aparecer 0 arquivos copiados é porque os drivers não foram instalados, você tenta instalar a versão mais antiga que é a 1.3, beleza? Aqui é só prosseguir com Y e Enter. Aqui vamos clicar em avançar, logo após em concluir. Aqui todos os drivers já foram instalados e provavelmente aí o seu dispositivo já vai ser reconhecido no computador. Vamos partir aqui para o plataforma TOS, vocês vão clicar aqui em cima do arquivo compactado e clicar em extrair aqui. Assim que vocês extraírem a pasta, ele vai gerar essa pasta aqui, beleza? A gente vai entrar nessa pasta e aqui, ó, vou até abrir para ficar melhor para visualizar. Aqui vamos digitar CMD. Digita CMD, abriu o prompt de comando aqui. O que é que a gente vai fazer? Aqui dentro dessa pasta tem um bloco de notas com o nome comando. Aqui a gente vai copiar esse primeiro comando. Vamos clicar em copiar. Vamos voltar lá no prompt de comando. Certo? Deixa eu só voltar aqui. Cadê ele? Vamos colocar aqui para cima. Aqui a gente cola o comando e dá ENTER. E aqui, ó, significa que o nosso dispositivo está sendo reconhecido pelo computador, beleza? Agora a gente vai partir para o segundo comando. Vamos copiar esse segundo comando aqui, beleza? Clica aqui em copiar e cola o segundo comando aqui. Vamos dar ENTER, certo? E aqui ele vai fazer a instalação do TWRP no nosso dispositivo. Instalação aqui já concluída. Agora nós vamos até o dispositivo. Vamos segurar o botão POWER e VOLUME+. Certo? Até o dispositivo entrar aí no TWRP, beleza? Vamos aguardar aqui. Pronto, galera. O dispositivo já entrou aqui no TWRP, certo? Vamos deixar ele aqui um pouquinho de lado. E vamos dar prosseguimento lá no computador. Deixa ele aqui que já já a gente volta para ele, beleza? Então, aqui no computador o que é que a gente vai fazer? Vamos acessar a pasta. A mesma pasta. Aqui a gente já pode fechar o comando. Vamos acessar a pasta PLATAFORMITOS. Certo? Vamos minimizar ela aqui. Aqui, no prompt de comando, a gente vai digitar adb espaço push, que é p-u-s-h espaço, e agora vamos aqui para a pasta. Aqui a gente vai pegar esse arquivo aqui, que é o disable dmverit, e vamos colar lá na pasta, no prompt de comando, beleza? Notem que aqui está adb espaço push espaço e o arquivo que a gente arrastou para cá, beleza? Agora o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos digitar espaço. Aqui vamos digitar barra. E aqui vamos digitar sd card. sd card. sd card. Aqui vamos digitar enter. Pronto. Aqui ele já fez a instalação, certo? Na verdade ele passou o arquivo, que é o disable dmverit, né? Aqui para o TWRP, e aqui agora a gente vai dar continuidade ao procedimento, beleza? Aqui vamos em install, e aqui está o arquivo que foi passado de lá do computador para o dispositivo. Clica nele aí, arrasta para o lado, vai aparecer esses erros aí mesmo, não tem problema, pode ficar tranquilo. Isso aí não vai atrapalhar em nada, certo? A gente vai aguardar aqui a instalação, e assim que terminar o procedimento já está concluído. Você já pode reiniciar o seu dispositivo, e o TWRP é fixo. Mesmo que você continue aí na ROM global, ele vai continuar aqui instalado no seu dispositivo, beleza? Então procedimento bem rápido e bem simples, ignorem todos os erros, beleza? Não tem problema algum, aqui é só clicar em reboot system, e aguardar o dispositivo boot aí, beleza?